Tu que és tão grande, infinito Prazer é quando o sol estás, vem perto Eu te devo parar assim, eterno Que coisa preciosa isso é, é algo inexplicável pra dizer Só sei que quando estou em tua presença Pense muito mais na esperança E contemplar pra te dizer Que honra Que honra Que honra tua presença em meu ser Que honra Que honra te chamar e te receber Que honra 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 Que honra